Baixe o Top Buzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Links na descrição. Vamos ver como conseguimos. Acabamos de perder 70 Rockets, galera. Acabamos de perder 70 Rockets, galera. Jogamos no chão aqui e falei assim, ó, você pega os Rockets aí. Cadê? Nunca mais a chama. É. Fazer o que, galera? É, ou seja, vamos tentar derrubar esse Cup Bird aqui, ó. Aqui deve ser armário, ó. Pra gente ver se chega meio perto da casa, pelo menos. Vamos lá, vamos lá, vamos nesse quarto. Dois, dois? Dois, dois, aham. Tô com bastante C4, pra não gastar o... O armário é em cima. Deixa eu ver se consigo ver ele aqui pela fresta. Consigo ver se tem armário aqui. Vou jogar duas aqui só pra ver. Ou se ele não tiver, ele vai estar em cima. Só pra gente ver o rage que vai estar. Tá aqui. Autorizar. Vamos ver até onde ele vai. Aqui ele dá bloco, mas aqui ele dá privilégio. Ó, aqui ele fica. Ah, mas não consegue pôr o teto. Aqui consegue. Nossa, vai dar pra pular, hein. Vai dar pra pular. Diga galera, é só pra construir uma coisa pra nós pular, né? Não é pra fazer uma base. E ó, a gente vai conseguir pular lá. Vai. Vem de boa. É que eu não consigo subir, peraí. Tem que fazer outra aqui. Hum. Peguei ela mais alta pra gente poder pular. Pra essa instabilidade. Deixa eu ajeitar essa... Ela aqui embaixo. E daí se... Der certo, eu quero fazer... Na boa. Agora tem até pilarzinha. Agora é pra tá com uma instabilidade... Top. Tá indo não. Tá caindo. Deixa eu ir colocando mais parede aqui embaixo. 17. Não melhorou? Não. Tá 17 mesmo. Peraí, eu acho que colocando uma parede por aqui... E agora, melhorou? Peraí. É, 28. Acho que ele vai. Não. Consigo. Aqui tá quanto? Nossa, aqui tá 9. Aí, ó. Uhul! Tamo na base. O que é que um armário não faz, hein? É. Tem essa base aqui, não vi centro ainda. Agora, por onde que nós iremos? Ah, ué. Olha o que o cara fez em volta dessa base, Suki. Vem aqui desse lado. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha os muros. Onde o cara conseguiu pôr. Nossa, caraca. Deixa eu estudar essa base primeiro. Tá tudo aqui no meio. É, vai estar tudo aí no meio. Aqui tem a porta. Olha lá, os muros estão aqui, é. GG. Vamos de rocket, Suki. Rocket? Uhum. Vê ela aí. Ih, rara. Só pedir. Só tremedeira. É só pedir aqui, né? Eita, já tinha estourado. Não precisa ir em sentry, cara. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ó lá, aqui no cantinho dá pra nós jogar o rocket, que não vai dar dano. Aí, pô, tira só metade da vida. Outra porta. Atira nessa aí ou atira na outra. Beleza. Qualquer coisa sai e viraram. Lute. Usei um bolt lá pra fora. Lute. Lute, lute. Vazio. Xio Pange. Vazio. Vazio. Vazio, vazio. 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 Beleza. Esse aí é o Xio Pange. Xão Pange. Estouramos daqui, ó. Xão Pange. Vamos estourar daqui, essa porta. Mas aqui, ou por quê? Não tem uma sentry, cara. Ah, outra. Outra. É, parede dupla. Ai, 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 ai. Ah, era isso que você queria? Onde, cara? Mas aqui... Não vem pra cá, cara? Ela não tá vindo pra cá? Essa porta? É, lá, ai, ó. Não, mas aqui no meio vai ter alguma coisa. Onde é que tá a sentry que te atirou? Aí dentro. Sei lá onde. Foi o cara... Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ah, dá pra ver só uma frestinha. Opa, me deu a hs. Opa, aqui tem uma sentry, ó. Nossa, quase morri. Caraca. Caraca. A sentry de party não tem, se ela te ver, galera. Agora. Vamos jogar uma C4, ó. Ah, pessoal, pra quem pergunta se C4 gruda no player, não gruda, tá? Não, mas isso aí vai na porta aí, ó. Vai nesses baús aí. Ah, é, vai dar na outra. Joguei errado, joguei errado. Não tem que escolar aqui pra baixo. Ou se a compensa é daqui nós jogar Rockish ali naquele chão, ó. O loot tá tudo nesse meio pra baixo aí. Sempre pra baixo tá aí. É, o cara tá aqui, não. O cara aqui caiu. E agora, cara? Olha as fornalhas ali. Ah, então o loot vai tá pra baixo. Acho que em vez da gente pular, ó, vamos estourar aqui de cima. Agora já era, vamos pular. Peraí, peraí. Peraí. Vamos ver. Vamos estourar por aqui, cara. Ah! Ainda bem que eu não pulei. Senão eu não ia conseguir dar o TP. Tinha eu ir lá pra fora. Bora voltar. Eu vou lá. Vamos lá pegar o loot. O loot. Loot, é? O loot. Vai usar essa escada que você tinha colocado. Peraí. Foi enroscado aqui. Agora foi. Aí. Como é sasso que a gente quebrar e ter que refazer. Branquelo. Qual é, cara? Quase caí no buraco, soca. Atenção. Tem... Tem um batente de porta. Batente de porta. Tem... Se entregando aqui. Ah, tá aqui, ó. Dá pra descer. Só tem uma... É, só eu vou quebrar uma trap aqui. Quebrar na... Pó, tem centro aqui embaixo. Mas essa eu achei que dá pra quebrar na C4. Tem mais loot aqui, cara? Amiguinho dele aqui. Aí, traduz o nome dele então agora. Vamo ver. Só no mal. Dois, três, três. Comida. Nossa, você viu a fornalha? Não. A fornalha atrás de você tá muito boa também. Meu chocolatezinho pra engordar. Peraí, hein? É, pra cá não tem mais nada. Esse é o final da... Da base do cara mesmo. Ó, peguei as munição dessa caixinha pequenininha. Mas só isso, queridinho? Segui só isso. Olha de loot. Ah. Carvão, sufur, tá tudo aí, ó. Ah, sempre. A fornalha pra que você tá cheia. Agora sim. Ó, tô pegando os carvão. Tô pegando o sufur daqui e o carvão também. Beleza. Nossa, de... Tanto de semente de cânimo que o cara tem. Vai fazer uma plantação. Aqui não tem nada. Caramba, tem 100 trigã. E o meu inventário encheu, senhor. Faltou o último baú. Lá do fundo. E agora eu tô pensando em uma coisa. Nossa, que sorte que vai dar. Eu acho que a gente vai conseguir sair daqui facilmente. Nossa, muito facilmente. É, não foi tão facilmente que nem eu pensava. E agora? Facilmente ou não? Não. Ah, quase dá. Eu acho que dá pra pular assim daqui. Tu tá onde, cara? Eu voltei pra cima aqui. Tô tentando sair da base. Ai, pula. Nossa, eu sou muito ruim pra pular. Se tu é muito ruim, eu sou o quê? Vai. Uh, ri. Mas e agora? Precisa sair. Eu vou dar TP. Ah, é. Vai mandar TP. Ah, é. Dá pra mandar TP. Fica mais fácil. Só vai. Pra fora. Uhul. Aí, é só mandar. Não sobe de jeito nenhum, cara. Bom, vamos lá. Não consegue, né? Bora. Aí sim, galera. É uma base desse tamanho sem sentry. E o sentry deixa no baú, cara. Eu não entendo essas pessoas, galera. Alguém entende? Alguém entende a lógica desse negócio? Ah, quatro sentrys. Podia ter colocado só pra incomodar-me, pelo menos. É. Sei lá. GG easy. GG easy. GG easy. Mais um raid com sucesso. E a base tava grande, hein? Com... É, tava grande, mas defesa meio ruimzinha, cara. E aqui do lado, o que que tem aqui, ó? Ah, não. Aqui ele só guardou a pedra. O armário pra não subir. É, só guardou a pedra. É, pra não construir. É. Um armário mal colocado. A base pra tirar o tamanho que for. Errou um armário. GG, cara. Já era. Já era. É isso aí. É nóis, galera. Não se esqueçam aí 30 milhões de likes. Agora milhões. Agora a gente não conta mais. 30 milhões de likes. Ei. Falando sério, hein? Bastante likes aí. 30 milhões de likes. E se inscrevam nos canais, quem não tá inscrito. O meu canal tá na descrição do último. O canal do último tá na minha descrição. Um grande abraço a todos e... Seja feliz. Tchau. Tchau.